Saudações, trabalhadores da luz e séries de luz igualmente. Nós nos apresentamos hoje para falar do progresso, do progresso em seus corpos de luz e do progresso em seu mundo, na Mãe Terra. Muitas facetas do seu ser estão se tornando uma realidade viva enquanto conversamos. Ao se ligar com o grande Sol central, muitas partes suas que estavam latentes estão entrando na realidade. Isto pode ser meio difícil para vocês discernirem completamente, mas aceitem nossa palavra de que está acontecendo. Vocês estão saindo da dualidade mais e mais e aceitando seu eu multidimensional como uma parte vital de seu ser. Tirem um momento agora para refletir nas perguntas enquanto nós as fazemos. Quais são suas prioridades? Vocês ainda entram nos modos antigos de pensar? Vocês ainda estão focalizados na sobrevivência? Ou vocês estão aprendendo a deixar ir e confiar que vocês são muito mais do que seus corpos físicos na dualidade e ousam se aventurar no desconhecido? São muitas maravilhas que estão reservadas para vocês no desconhecido. Vocês conseguem deixar ir e confiar que estão se tornando expandidos e cheios de possibilidades. Vocês depositam sua fé em seu eu superior e na fonte? Vocês estão sentindo a conexão entre sua estrela da alma e o grande sol central? Vocês se banham nessa coluna de luz provinda do grande sol central, passando por todos os seus chakras acima do corpo, penetrando e descendo até o núcleo da terra? Vocês sentem o poder? Vocês estão começando a ter novos pensamentos e sentimentos que têm a ver com seu eu expandido, com sua conexão com os outros e com todos os seres do cosmos, sencientes e não sencientes? Quando vocês começarem a se envolver na luz e permitir-se sentir todo o poder dela, vocês começarão a ter pensamentos de uma vibração muito mais elevada e a ver coisas de uma vibração muito mais elevada? Vocês estão começando a entender a conexão entre vocês e os reinos espirituais e galácticos? Vocês estão se sentindo menos separados de tudo? Por favor, reflitam e aceitem essas perguntas. Por favor, dilatem seu tempo de meditação como um condutor dessa luz divina vinda do grande sol central, distribuindo-a através de seu coração e enviando-a para a terra, e subindo-a de volta, num círculo constante entre a terra e o grande sol central, emitindo-a para todos que necessitam dela. Em breve vocês não conseguirão decifrar essa linha tão sólida entre a terra e vocês, o sol central e vocês, e entre vocês e os outros. Sintam isto, vejam isto, experimentem isto e acolham isto. Imaginem-se nadando num ambiente de energia, como num oceano de energia, onde todas as partículas não são separadas. Vocês estão nadando e pulsando sua energia positiva, emitindo-a para se fundir com a energia positiva dos outros. Imagine isto. Está ficando mais fácil para vocês imaginarem isto, não está? É por causa do seu crescimento como seres de luz, queridos. Quanto mais luz e amor incondicional vocês emitem, mais vocês estão protegidos. Permitam que somente energia positiva entre em seu ser e se distribua a partir de seu ser, como se vocês se sentissem em uma enorme bolha de proteção. Vocês estão descobrindo maravilhas que vocês não se deixavam descobrir antes, quando vocês estavam tão entrencheirados na dualidade. Vocês estão entrando no imenso mundo de energia e luz e sim, de amor. Seu DNA agora lhes permite abranger o que vocês não conseguiam abranger antes. Vocês estão recebendo partículas de luz codificada de informação e as estão utilizando e aplicando. Suas lembranças de como vocês já foram quando totalmente conectados à fonte estão vindo tona e seus poderes de criação estão se fortalecendo. Usem-nos para criar seu novo mundo e deixar ir o velho. É hora. Muitos de vocês estão nos vendo, muitos de vocês estão se conectando conosco. Será mais fácil ouvir, conectar-se e nos ver conforme vocês ficam mais conectados plenamente e mais integrados ao seu eu superior e à fonte, ao Criador com o passar dos dias. Vocês receberão mais orientação, ajuda e proteção. Apenas peçam, queridos. Saiam mais e mais de suas vestes carnais em suas meditações e experimentem a leveza do ser. Permitam que isto se estenda para seus momentos despertos. Permitam que seu eu multidimensional coabite com vocês. Experimentem. Integrem-se ao seu eu superior, à fonte e a todos os seus eu. Sua limpeza de todos os velhos programas de dualidade está permitindo que vocês façam isto. Deixem ir e experimentem como é viver no amor e na luz o tempo todo, com orientação, informação e conhecimento disponíveis para vocês o tempo todo. Esperem e experimentem isto, queridos. É hora. Não se enganem, vocês estão ascendendo. Só falta mais limpeza dos medos que vocês têm de experimentar totalmente a partida da dualidade e a entrada em seu eu multidimensional, em seu eu divino com tantas capacidades, habilidades e poderes de criação. Soltem os sacos de areia, por assim dizer, que estão impedindo que seu balão da ascensão suba mais alto, ou sacos de areia de medo, de sistemas antigos de crença que limitam vocês, de serem atraídos para o julgamento e raiva e para a descrença em sua natureza divina. Permitam que eles se desconectem e deixem seu balão de ascensão subir mais alto, queridos. É hora. Estamos sempre a serviço de vocês, mira do alto conselho pleiadiano e sananda.